Estão em risco 50 milhões de postos de trabalho nos próximos anos. A pergunta é aonde? Bom, o termo Indústria 4.0 surge em 2011 na Alemanha e depois esse termo evolui e toma, digamos, uma dimensão maior até que em 2016 no Fórum Econômico Mundial de Davos, a reunião da classe dominante mundial, ele assume também um outro sentido, o sentido de quarta revolução industrial. O que é ideológico nesse termo e o que ele apresenta de fato, a que ele se remete? Tanto a Indústria 4.0 quanto o termo quarta revolução industrial querem dar conta de explicar um conjunto de novas tecnologias, ou seja, um conjunto de novos desenvolvimentos das forças produtivas capitalistas, que encaminham-se para uma intensificação do processo de automação do trabalho, essa tendência que já foi tão bem explicada pelo marxismo e que, bom, é presente nos dias de hoje e se materializa particularmente algumas tecnologias-chave. Quando se fala em Indústria 4.0, quarta revolução industrial, está se falando, por exemplo, inteligência artificial, que é já amplamente usada pelas empresas, pelos nossos computadores que nós operamos, as empresas de software, das redes sociais, utilizam esse tipo de tecnologia, que, digamos, seriam robôs computacionais que realizam uma capacidade de processamento de informação muito maior e tem a capacidade de corrigir-se a si mesmo, encontrar caminhos durante pesquisa, resolver problemas computacionais. A gente está falando também de novos materiais, sobretudo baseados na nanotecnologia, ou seja, essa operação, essa chegada da ciência à estrutura atômica da matéria, no nível nanométrico. Isso permite uma série de remodelações nos materiais conhecidos, que fazem com que sejam mais resistentes, que fazem com que possam conduzir a eletricidade de forma mais... com menos perda de calor, etc, etc. E aí, talvez, os materiais supercondutores seriam a fronteira desse processo. A gente está falando também de um novo processo de robotização da produção, de automação da produção, que se conhece como manufatura aditiva, manufatura distribuída. O que vem a ser isso? São processos em que a automação, os robôs e as máquinas automáticas dentro das fábricas terão já uma capacidade maior de executar tarefas, inclusive de correção dos processos, que possam ter algum erro durante a produção. Isso significa, em linhas gerais, que a gente está à frente, realmente, a grandes transformações do ponto de vista das forças produtivas, que vão afetar tanto o trabalho, quanto também a divisão internacional do trabalho. Porque é importante que se diga, e aí acho que é o caráter ideológico do termo indústria 4.0, é que ele aparece para a gente, tem aparecido nos jornais, inclusive de grande circulação, e essa é a grande mudança, que antes, até 2014, 2013, era de circulação restrita, entre os meios especializados, hoje todo mundo fala. Apresenta-se a indústria 4.0 na chave daquilo que o Álvaro Vieira Pinto no conceito de tecnologia, seu livro sobre filosofia da ciência e da tecnologia, chamou de maravilhamento com a tecnologia. A tecnologia, e essa palavra mágica, ela parece que surge do nada, ou seja, que nos laboratórios, cientistas muito interessados no desenvolvimento da ciência, de repente descobrem novas técnicas, novas teorias, novos instrumentos, e isso depois será distribuído de forma igualitária, ou mais ou menos democrática, entre a sociedade. Quando os jornais aqui fazem o debate sobre indústria 4.0, o que eles estão esquecendo de dizer, o que eles ocultam, é que esse termo, cunhado, indústria 4.0 na Alemanha, quarta revolução industrial, Davos, tem a ver com preocupações de hegemonia produtiva e hegemonia tecnológica das nações centrais, dos países imperialistas. Há diversos estudos sobre o tema, sobre o porquê, essa nova onda de inovações tecnológicas. Alguns autores marxistas vão falar que essa onda de inovação é uma resposta àquilo que também conhecido dentro da teoria crítica como a queda da taxa de lucro, ou seja, um problema na acumulação mundial que obriga os países centrais a encontrar novas soluções técnicas, novas soluções científicas para um problema que é o problema da acumulação, e que tem a ver com a recuperação muito débil da economia mundial desde a crise de 2008, em que as empresas, as grandes empresas, não conseguiram até hoje recuperar a taxa de lucro daquele, do período anterior. então são conceitos que têm a ver com a preocupação dos países centrais, estamos falando aqui de Estados Unidos, estamos falando aqui da Alemanha, estamos falando aqui também da China, na disputa pela reorganização e pela hegemonia do processo produtivo mundial. A automação ela já é uma realidade há muito tempo na produção capitalista, ela é uma tendência, como eu falei, uma tendência histórica da produção capitalista em dois sentidos, primeiro, o capital busca e tem buscado desde que se formou a grande indústria capitalista, busca automatizar o processo produtivo justamente para tirar do controle dos trabalhadores as habilidades, sejam físicas ou mentais do processo produtivo. O que quer dizer isso? Que através das máquinas o capital começa a controlar o tempo e a intensidade do trabalho e faz com que, aquilo que o Marx disse, o trabalhador se transforme em mero apêndice da máquina. Esse é o processo por um lado. Por outro lado, a automação tem a ver também com a concorrência entre capitalistas, ou seja, baixar os custos da produção para que os capitais tecnologicamente mais avançados ganhem dos capitais menos avançados do ponto de vista técnico. Agora, como eu disse, a realidade da automação, essa automação a partir das tecnologias que a gente chama de microeletrônicas, da computação, principalmente como núcleo sintetizador dessas tecnologias, ele existe e pelo menos desde a década de 70. Todo o debate na sociologia do trabalho das transformações do fordismo para um pós-fordismo, um toyotismo, acumulação flexível, tem a ver com a entrada massiva dessas tecnologias da automação na grande indústria. Então, isso já existe. Quem quiser visitar uma fábrica de automóveis, uma fábrica de compressores em Santa Catarina, de refrigeradores, vai ver que essas fábricas já são, em grande medida, automatizadas. O que a indústria ponto zero faz é dar um passo a mais. E esse passo tem a ver principalmente com o controle das tarefas intelectuais dos trabalhadores. Ou seja, tarefas que até hoje os trabalhadores, inclusive relacionando-se com mecanismos automáticos, faziam como, por exemplo, correção de falhas durante o processo produtivo, recalcular algum tipo de algoritmo para a entrada de um novo produto na cadeia, de um novo processo na cadeia de produção, tudo isso passa a ser feito agora, pode ser feito agora, por máquinas automáticas, máquinas computacionais que têm capacidade, uma capacidade maior de processamento de informação e, portanto, capacidade de corrigir e tomar, digamos assim, tomar, entre aspas, decisões. Ou seja, operar entre algumas variáveis possíveis. Isso, obviamente, vai fazer com que uma parte dos trabalhadores se torne obsoleta para o capital. Inclusive, em profissões não vinculadas necessariamente à indústria, ao chão de fábrica. Mas, por exemplo, funções de atendimento, telemarketing, algumas funções ligadas, inclusive, à pesquisa de papéis, documentos, seja no jornalismo, seja na advocacia, logística, transporte, etc. Obviamente, isso coloca em risco um grande número de postos de trabalho. As previsões, e isso é muito difícil porque a gente está falando ainda de tecnologias, algumas em amplo uso e outras que não se sabe quando será possível utilizar. Mas a consultoria, uma consultoria privada chamada McKinsey, que acabou sendo a fonte de dados de todas as matérias sobre a questão do trabalho na indústria 4.0, estima que cerca de 50 milhões de postos de trabalho estão em risco nos próximos anos. E os dados sobre a força de trabalho na manufatura mostram aqui desde a década de 80, 90, apesar da automatização, da automação, do aumento da automação, os postos de trabalho na manufatura, ou seja, no chão de fábrica, eles se mantiveram a nível mundial. O que aconteceu foi um deslocamento principalmente para a Ásia. É muito difícil saber o que de fato o que vai em termos de número ou em termos de realmente profissões que vão desaparecer ou se vão surgir outras. Eu acho muito difícil prever. O que sim a gente pode prever é que vai se acentuar a tendência a um desemprego estrutural e ao aumento da força de trabalho de pessoas que poderiam trabalhar ou que estão em condição de trabalhar ficarem fora e não conseguirem realmente emprego e aumentar o desemprego estrutural. Esse receio do que pode ocorrer com a diminuição dos postos de trabalho tem gerado algumas soluções que para mim são muito mistificadoras nos países centrais como a questão da renda mínima universal o que se esquece de falar também nesse processo é que esse impacto sobre os postos de trabalho ele não vai ser igual no mundo inteiro isso é importante falar porque novamente quando essas consultorias privadas quando o Banco Mundial o FMI fala estão em risco 50 milhões de postos de trabalho nos próximos anos a pergunta é aonde? porque os países centrais os países que dominarem essas tecnologias as tecnologias de ponta e veja o domínio dessas tecnologias implica o domínio do processo de criação produção e comercialização dessas tecnologias ou seja ciência tecnologia inovação etc eles estão altamente concentrados nos países centrais esses países ao dominarem essas novas tecnologias vão ter condição e terão condições de impor ao mundo uma divisão uma nova divisão internacional do trabalho ou seja a partir do domínio das suas tecnologias terão condição de distribuir a produção mundial tal como fizeram desde a década de 70 distribuir a produção mundial e preservar internamente inclusive e se proteger de forma mais 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 eficaz dos efeitos dessa nova onda de progresso técnico porque se eu domino a tecnologia se eu eu não domino nada se um país central como os Estados Unidos domina a tecnologia de ponta consegue através de royalties consegue através das formas de transferência de valor consegue através da exploração da força de trabalho nos países periféricos se apropriar de um excedente econômico que permite que esse país possa encontrar soluções para evitar uma revolta generalizada daqueles que já não conseguirão emprego por isso surge nos países centrais essa ideia da renda mínima universal que é muito factível por exemplo para um país que domina a tecnologia mas pensar que isso possa existir num país periférico como o Brasil é muito complicado porque aqui são nesses países periféricos na periferia do sistema onde irão se concentrar digamos as maiores danos dessa nova revolução nesse novo desenvolvimento das forças produtivas mesmo e inclusive reatualizando formas de trabalho braçal manual nunca vamos esquecer que o capitalismo ele não a tendência a uma automação completa da produção ela esbarra na necessidade de produção de mais-valia de lucro que vem da mais-valia ou seja vem do trabalho humano então o capitalismo não pode abrir mão disso e o que a gente viu na década de 70 isso está muito bem ilustrado no livro que acabou saiu ano passado de um estadunidense chamado John Smith inclusive ganhou um prêmio por esse livro e a tese aí é como as novas tecnologias da década de 70 se aliaram a formas de superexploração da força de trabalho para garantir as taxas de lucro das grandes corporações dos países centrais então não é que vai desaparecer o emprego industrial não é que vai desaparecer o emprego ele vai se modificar mas é óbvio que se por um capitalista um produtor por exemplo dessas grandes marcas de têxteis ou das fábricas de de celulares tablets etc é óbvio se a força de trabalho se o valor da força de trabalho se os salários estiverem num nível baixíssimo naquele nível de miséria que a gente conhece no México que a gente conhece em Bangladesh que a gente conhece em grande parte da América Latina Nicarágua América Central Guatemala é óbvio que o capitalista fazer um cálculo de lucro e se for mais barato explorar o trabalho manual do que criar e instalar uma planta de produção automática obviamente que ele vai ficar com o trabalho com o trabalho super explorado isso essa é a tendência então a gente viu se por um lado nos últimos anos surgiam os computadores os iPhones os tablets etc por outro lado na outra ponta dessa cadeia estava o trabalho super explorado de milhões de trabalhadores da periferia do sistema então tem que ter muito cuidado porque senão a gente fica nesse debate fantástico sobre a tecnologia que está muito em voga com os filmes de ficção científica cuja frase que talvez sintetizaria essas preocupações é os robôs vão substituir os humanos não, isso não vai acontecer do ponto de vista geral da produção capitalista isso não vai acontecer o que vai acontecer é o reforçamento do domínio técnico científico dos países centrais que a partir daí a partir de um novo impulso da automação vão poder reconfigurar a produção mundial a seu de acordo com seus interesses inclusive podendo se precaver podendo se proteger contra os efeitos mais nefastos dessa nova onda de progresso técnico que vai recair sobre os trabalhadores da periferia do sistema uma vez mais repito eu acho que é importante recalcar essa diferença que a tecnologia é uma questão de hegemonia de domínio e não está livremente disponível nas prateleiras para quem quiser fazer aí uma nova política de industrialização no país o tema é muito mais complexo tu não podes comprar o vento tu não podes comprar o sol o salVO o Chuck o o o o o